Opa! Aqui é o Haruo. Você pode não me conhecer, mas estou aqui para te ensinar a instalar o Yomi Hustle ou seu único movimento é se apressar, porque eu não vou falar o nome desse jogo em inglês e como instalar os mods dele. Para quem caiu de paraquedas, o jogo atualmente sobra abc, e é basicamente um jogo de luta em torno. O primeiro passo é muito simples e só precisa ser feito para quem nunca baixou um jogo na Steam, quem está com o PC formatado ou alguma coisa do tipo. Isso aqui é usado para rodar o executável. Você vai vir aqui, selecionar português, colocar no download, aí ele vai te mandar para essas caixas aqui, que é o seguinte. Esse é para o Windows 64 bits e esse 86 é para o Windows 32 bits. No caso você vai ter que ir lá no seu computador e verificar qual é a versão do teu Windows. Como o meu é 64, eu vou clicar no 64 e vou dar nest. Depois do nest ele baixa. Você só clica nele, vai aparecer uma caixinha aqui de executar, alguma coisa assim e concorda com os termos. Depois você clica em instalar e pronto. No meu caso eu já instalei, ele nem deixa instalar quando você já tem, ele te avisa que você já tem instalado. Eu vou continuar, vou prosseguir. Então, você vai ter que voltar aqui no site do jogo que está na descrição, vou deixar tudo na descrição. Você clica em download now, aqui caso você queira ajudar você pode doar, no meu caso eu só vou clicar aqui e baixar o jogo de graça. Clico em download, ele botou para instalar, ok, terminou. É só clicar, ele vai abrir aí a pasta do YourOnlyMoviesHustle, você coloca em qualquer pasta que você queira, eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para fazer depois. O ideal é você não baixar na área de trabalho, porque eu já vi de gente que baixou na versão do Windows 11, colocou na área de trabalho e os mods não funcionaram. O jogo pode abrir, mas os mods não vão funcionar. Então você pode colocar na pasta de download, botar em uma pasta que você cria de game, no documento, qualquer coisa. Quer dizer, só não coloca na área de trabalho. Ok, depois disso, você vai ter o link do servidor que está na descrição. Você vai clicar aqui, ele vai te mandar um convite para entrar no server, você clica, aqui nesse caso eu vou continuar aqui na web, ele vai te mandar aqui para o servidor dos mods. Você vai entrar na categoria de modding, os mods lançados, mod release. Você vem aqui em custom character loader. É esse mod aqui que vai fazer todos os outros mods funcionarem, então isso aqui é absurdamente importante. Também vai estar na descrição para você baixar de forma rápida, pode ser perigoso, não é. Você bota, continuar baixando, ok, está baixado. Eu vou entrar aqui em exibir todos. Já está aqui meu driver, o jogo e o child loader. Você vai entrar lá e mostrar na pasta. Aqui ele vai te direcionar para a pasta de downloads, você clica aqui para extrair. Eu estou usando o 7Zip e vou colocar extrair aqui, mas se você usar o WinRAR vai ser o mesmo procedimento. Você coloca o WinRAR, extrair. Após ter extraído, você só arrasta. Você arrasta para cá, dentro de mods. Você coloca lá e não extrai, ele tem que estar zipado, senão ele não vai funcionar. Agora é simplesmente você abrir o jogo. Após abrir o jogo, ele vai te mostrar ali no canto, debaixo, a versão. Ali naquele canto, ele tem que estar escrito molded. Então você vai clicar nas opções e ir aqui nesse enable mods. Você vai ter que iniciar o jogo depois disso. Você dá Dawn, fecha o jogo e quando você abrir, ele vai ter mudado ali. Vai ter colocado online child loader. Isso quer dizer que você já pode colocar seus personagens. E para baixar os personagens, as classes, você vai fazer a mesma coisa. Você vai descer aqui. Gostei desse aqui. Vou clicar nele. Está aqui o botão de download. Vou ver esse aqui. Está aqui. Aí você vai lá, clica. Continuar baixando. Você vai baixar. Apoia os baixar. Clica em mostrar na pasta. Mesmo procedimento. Pega. Arrasta. Coloca em mods. Inicia. Aqui. Está lá o personagem. Caso você fez tudo. Tudo isso não funcionou. Você pode só tentar pegar a pasta e colocar em outro lugar. Se inscreve aí. Se te ajudou. Ou se interessa em ver mais mods do jogo. Bom jogo. E até. Tchau. 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 Tchau.